Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo para o canal. Gente, eu não tô gravando nada para vocês. Se eu tivesse nada, gente, é porque eu vim começar o vídeo aqui dentro com vocês e eu liguei o ventilador porque ninguém dá conta, gente. O quarto sem janela, sem nada, é muito quente aqui. Gente, eu queria dizer para vocês que desde quando eu fiz aquele vídeo dizendo que estavam me atormentando bastante no meu telefone, gente, não para. Chega a ser irritante, né? Como vocês sabem, eu só tenho o meu celular para poder estar gravando para vocês, né? Para poder estar editando, postando, fazendo cap e tudo. Meu Deus do céu, gente, vocês veem o meu telefone, não para de tocar toda hora, atrapalhando minhas gravações, atrapalhando minha edição, gente. Pessoas me mandando mensagem, tudo do mesmo número, com o mesmo DDD. Eu sou uma pessoa que, se você me chamar no Instagram, eu sempre estava passando o meu número. Mas eu nunca pensei, gente, que isso ia acontecer comigo. E ontem mesmo eu estava falando com o César, né, sobre eu ir lá para me poder prestar um boletim de ocorrência, gente. Eu não sei se eles pegam esse tipo de caso, né? Mas está chato, gente, está irritante. Eles mandando mensagem toda hora. Pessoas ligando, tudo assim com o DDD 88. Parece que é assim, 88, que eu não sei de onde é, não sei de qual estado é. Eu, para mim, que é daqui também do Pará, né? Ó, gente, é que eles ligam até de madrugada, entendeu? E eu que trabalho, edito, faço tudo aqui com o celular, para mim fica chato, fica difícil, né? E eu tenho certeza que é gente que me conhece, porque fala o meu canal, fala quem me assiste. E ontem eu falei, eu mandei um áudio, eu disse que eu vou entrar com providência. Meu marido se irritou também. Ele começou a falar alto, né, para a pessoa escutar mesmo. Eu vou entrar com providência, eu não sei se faz boletim de ocorrência, porque agora, como eu estou com dois meninos, eu estou esperando o Nicolas vir, né? Porque eu estou cuidando dele. Eu não vou lá, gente, mas eu estou achando que eu vou ter que ir. Porque isso, é porque isso já está ficando irritante, sabe? Já está ficando chato. Porque deve ser várias pessoas, porque são vários números, tudo mesmo, DDD. Não tem louça suja, eu lavei tudo e marro o Felipe. Quer dizer, eu lavei, o Felipe enxugou, né? Está tudo, olha o moço do sorvete gritando. Aí, gente, eu vou lavar meu fogão. Mesmo que seja por fora, olha o estado dele. Porque, assim, como vocês sabem, estava sem água. E ontem eu não limpei, fiz comida e não limpei. Ele está muito sujo, nem que seja por fora eu vou lavar. Aí, minha cozinha, ela não está tão bagunçada, a mesa está limpa. E o quarto, gente, eu não vou mostrar para o menino. Porque a Maria está só de shortinho, que está fazendo muito calor. E o Felipe está sem blusa, entendeu? E eu estou medo do YouTube. Aí, o quarto eu já limpei, passei pano, né? As camas estão todas organizadinhas. Eles estão ali deitadinhos, o Nicolas está ali na área. Aí, eu vou agora limpar o fogo. Olá, inscritos do canal da Carla Lani. Tudo bem? O meu nome é Richard, eu sou do canal Richard de Diversão. E aqui no meu canal, eu faço vídeos diversos com utilidades e receitas. Quatro ovos, manteiga, duas colheres de manteiga. E uma forma untada com manteiga. E esse também é empassado. Também tenho paródias. Eu tenho farinha, você não tem. Eu sou uma farinha e não sou ninguém. Eu não sou Maria e nem João, mas eu sou uma farinha. E faço um bolão. E vídeos de utilidades. Vamos aqui os pisos, ó. Agora vamos dar uma limpeza. E nós vamos arrumar para... Esperem que é muito bom. Faço vídeos com a minha família, principalmente com a minha irmã. Vídeos de comprinhas. É isso. E tchau. Olha só o que foi que eu comprei para a Maria. Um balanço. Gente, o moço passou vendendo esse balanço. E a Maria ficou doida querendo esse balanço. Porque a filhinha da vizinha aqui, a mãe dela comprou uma, né? Foi 35 reais. Aí eu peguei e pedi para eu mostrar a Zê. Para eu ver se cabia nela. Aí coube certinho. Olha só que bonitinho, gente. Aí cabe a Maria certinho. Aí depois eu vou arrumar uma corda, né? Para dar um jeito de amarrar a mina que seja ali fora. Porque aqui dentro é tudo forrado. Mas ela ficou doidinha. E eu... É... Eu comprei, gente. Porque assim, eu não ando comprando coisinha para eles, né? Aí eu comprei. Depois eu vou dar um jeitinho de amarrar. E aí Tchau, tchau 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 Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de açafrão Tudo que você sabe que eu gosto É... chimichurri Coloral Ai meu Deus, coloquei demais Também pessoal, vou colocar um pouquinho de molho De tomate Gente, tá grudando lá no fundo Que eu deixei aqui muito tempo refogando Aí agora eu vou colocar um pouquinho de água E acertar o sal Fica muito gostoso Gente, olha só como fica bonito o caldo Aí eu peguei, acertei o sal Acertei o sal do feijão também E o arroz eu não vou cozinhar Porque o arroz tem na geladeira, né? Que sobrou de ontem Que eu fiz à noite E a gente não comeu tudo Agora eu vou colocar aqui na pressão Depois quando eu tiver no ponto de botar a mandioca Eu venho aqui mostrar pra vocês Tchau, tchau, tchau 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 Se inscreva. 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 Vou colocar pra cozinhar mais e vou botar mais um pouquinho de sal, porque vou colocar a macaxeira, né? Vou colocar mais um pouquinho de sal. E aqui o arroz que eu coloquei pra esquentar. O feijãozinho tá aqui, ó. E agora eu vou botar mais um pouquinho de água. Gente, gente, fica muito bom. Suco. 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 Suco de caju. Gente, acho que eu já vou finalizar o vídeo, né? Porque eu não vou gravar mais nada. Acho que eu vou comer. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. mais um pouquinho mais mais um pouquinho. Então, se inscreva. Se inscreve. Se inscreve. Pelo menos com um amigo, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo